Não, esse não é um vídeo do Whindersson Nunes, você não vai me ver dançando aqui. Na verdade, pessoal, esse vídeo aqui é pra trazer uma reflexão sobre esse livro muito bacana aqui. Estou lendo o primeiro livro que eu comprei, na verdade, na minha vida, Napoleon Hill, um livro bem antigo. Ele fala o seguinte, quando alguém está verdadeiramente preparado para uma situação, ela acaba acontecendo. Isso aqui, gente, eu quero falar pra você, meu caro, meu amigo, meu nobre concurseiro, opa, quase que não sai, né? Concurseiro, você que está aí na luta, estudando pra polícia, pra tribunais, né? Pra te dizer que a primeira etapa pra você conseguir sua aprovação, ela começa onde? No seu pensamento. Realmente, pessoal, quando a gente pensa em algo, o nome desse livro, inclusive, é Quem Pensa e Enriquece. Quando a gente pensa em algo que a gente quer muito, quando a gente se visualiza, cara, a gente consegue ter ações que vão nos levar a realizar esse tipo de situação. Por quê? Eu vejo que muitas pessoas, né, decidem estudar pra concurso puro e sequer têm fé, né? Sequer acreditam que realmente são capazes de passar, porque eu tive um estudo muito ruim no ensino médio, porque minha faculdade não foi tão boa, porque eu sou tão devagar em matemática e português, e a pessoa acaba criando esse monte de situações, né, crenças limitantes e não consegue passar no concurso público. Na verdade, eu acredito que esse é o primeiro passo e eu acredito que esse é o maior motivo de muita gente, de verdade, não passar em um concurso público. É porque elas mesmas não acreditam que é possível a sua aprovação, tá? E eu poderia usar disso, dessas crenças também, pra nunca, jamais ter estudado pra uma prova de concurso público. Aliás, afinal, né, eu vim de uma família muito humilde, né, sempre trabalhei bastante na padaria do meu pai, trabalhava depois em iniciativa privada, né, fiz um curso tecnólogo e tudo mais, sempre tive ali que trabalhar fora, na rua, enfim, família. Poderia ter vários motivos pra não estudar pra concurso público, mas eu visualizei que era possível. Quando eu comecei lá atrás, eu pensava, me imaginava um dia sendo um servidor público. Eu lembro que pra eu entrar na PRF, você sabe como que foi, chamou a minha atenção entrar na Polícia Rodoviária Federal. Eu tava indo, peguei a estrada um dia e fui abordado por um policial rodoviário federal. Pedi lá, bom dia, boa tarde, boa noite, né, cidadão, boa tarde, cidadão, documento do carro e a sua habilitação. Pô, e eu achei o máximo, né, e me convidou pra fazer o teste de etilômetro, né, o famoso bafômetro. E dali eu comecei a me visualizar também, eu comecei a pensar, falei, poxa, como é que seria se eu fosse PRF? E dali eu comecei a estudar pro concurso da PRF, eu já era concursado no TRT, né, e eu falei, caramba, que massa e tal, e eu consegui realizar, eu idealizei, eu pensei naquilo e depois as minhas ações também foram ali em cima daquele meu pensamento. Agora é o seguinte, né, ele fala aqui no livro sobre essa situação, né, que os psicólogos afirmam com razão que quando alguém está verdadeiramente preparado para uma situação, ela acaba acontecendo. Eu preciso estar preparado, não adianta só eu pensar, né, pensar, todo mundo pensa, né, quem não quer ser um juiz, um PRF, um agente, né, enfim, um analista do tribunal, todo mundo pensa isso. Mas será que você está verdadeiramente preparado? Ah, professor, eu estudo, mas eu não sei se vai ser o edital da PRF, eu não sei se vai ser o edital da PRF. Então, meu caro amigo, se você não estiver preparado ou preparada para quando a oportunidade aparecer, eu sinto muito, você não vai conseguir aproveitar essa oportunidade e você não vai conseguir executar, conseguir conquistar aquele sucesso que você tanto pensava, porque você não estava preparado para aquilo. Então, algumas dicas que eu daria para pessoas aí que querem, por exemplo, passar num concurso desse, né, é você primeiro passo, além de pensar e acreditar que é possível, é que as suas ações sejam verdadeiramente para estar preparado para esse momento de prova. Estudar sua teoria, fazer suas questões, trabalhar os simulados, tudo isso daí é importante, beleza? Mas, obviamente, o primeiro passo é você refletir, né, pô, é isso que eu quero para a minha vida, eu quero atuar nas rodovias federais, combate ao crime, fiscalizar trânsito, eu quero, por exemplo, ser um agente da Polícia Federal para cumprir mandato de prisão, fazer análise de informações, trabalhar ali nos meus cumprimentos de mandatos, né, análise de dados, enfim, ou eu quero ser um analista de tribunal, trabalhar com as sentenças ali, auxiliando os juízes, né, trabalhando no dia a dia nas varas ali, por exemplo, para juntar o público, enfim, você tem que pensar e refletir bem sobre a sua atividade, sobre o que você quer, e aí, uma vez você pensando nisso, as suas ações ali vão refletir esse seu pensamento e você vai conseguir. E, cara, isso funciona. Falo para vocês, isso funciona, gente, porque eu sempre imaginei as coisas, eu nunca fiquei pensando assim, pô, mas será que vai dar certo, será que não vai dar? Eu pensava e executava, eu agia em prol daquele meu objetivo, então funciona, sabe, a mentalidade. E a gente acha frescura, isso é papo de coach, lá vem com papo de coach e tal, e não, cara, eu fiz um vídeo aqui recente, né, alguns dias atrás, e falava, né, sobre o fato de eu não reclamar do meu trabalho, se eu via alguma coisa que não estava me satisfazendo e eu visse que aquilo ali poderia me prejudicar, eu sou um cara que ao invés de reclamar, eu prefiro partir para outra, o que está no meu controle é estudar, melhorar de vida, fazer alguma coisa que vai me deixar melhor, então eu prefiro ver a vida dessa forma, por exemplo, ter que ficar aí reclamando da vida. Então, eu diria isso para vocês, cara, pense, trabalhe, que eu sei que você vai conquistar a sua aprovação num concurso público, você vai conseguir empreender, você vai conseguir fazer tudo o que você quiser quando você começar, além do pensamento, executar essas ações, beleza? E também pense no médio e longo prazo, às vezes nós somos muito imediatistas, né, isso acaba atrapalhando o nosso projeto e a gente acaba não conquistando aquilo que a gente quer. Tá bom, gente? Então é isso, muito obrigado, sigam lá no Instagram, arroba bymatheussantos, todos os dias com muitas dicas e motivação para você que quer, passar no concurso da PF, PRF, tribunais, não deixe de conhecer também nossos cursos e mentorias do ser aprovado e é isso, bora vencer, valeu!